Qual a cor da sua base? Como comprar sua cor ideal de base certa sem errar mais? Tudo isso você vai aprender nesse vídeo aqui, além de saber quais os pincéis certos, como clarear ou esclarecer uma base que você comprou errado e todos os truques pra você aplicar a base da forma correta sem gastar o seu dinheiro tendo que comprar várias bases diferentes. Minha nega, vocês pediram e continuamos com o vídeo de make toda quinta-feira aqui no canal. E esse vídeo aqui foi super pedido por vocês, eu já avisei. Tem algum tema que querem ver aqui no canal? Deixem nos comentários porque eu leio e anoto todos. E esse aqui foi sugestão de vocês de como escolher a cor certa da base. E caso tenha comprado errado, como adaptar, ajustar até chegar no seu tom de pele. Então se você gosta de vídeo de make e quer aprender mais dicas de make fácil, é quase um curso de automaquiagem gratuito aqui no YouTube toda quinta-feira às 18 horas. Já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, então assim todos pra você fazer uma make inteira, completa, em casa, com truques fáceis e produtos baratinhos. Então vamos pras dicas. Um erro muito comum que acontece é você errar um trisquinho da base. Por exemplo, essa desse lado é um pouco mais escura do que essa. Mas as duas ainda assim parecem ser do meu tom de pele porque de fato são. Só que essa aqui é um pouco mais puxada pro laranja, ela é um pouco mais bronzeada. E essa aqui é mais puxada pro meu tom natural do meu rosto. Mas perceba que essa aqui se iguala um pouco mais com o meu tom do corpo inteiro, ó. Do braço, do antebraço, pescoço e rosto. Já essa aqui fica um pouco mais... não consigo mostrar. Fica mais clara do que essa. Então o que que normalmente eu faço? Esse tom aqui eu utilizo quando eu tô um pouco mais bronzeada no corpo inteiro. E esse tom aqui eu uso mais no inverno ou pra ocasiões à noite. Mas nada te impede de misturar as duas cores um pouquinho mais clara com um pouquinho mais escura e chegar no seu tom. Mas eu gostei de fazer essa diferença pra vocês. Pra vocês perceberem que não adianta tá perfeito no rosto se dá uma diferença absurda do pescoço com o resto do corpo. Porque senão parece que você criou uma máscara e não a maquiagem. Calma, não é estranho que eu finalizei a maquiagem porque eu também aproveitei pra gravar hoje o vídeo completo de contorno e iluminação que vocês estavam me pedindo. Então já se inscreve no canal se não quer perder esse próximo vídeo. Fica com um truque assim do beabal, passo a passo pra qualquer pessoa conseguir fazer o contorno e iluminação. E a terceira dica pra você que comprou a base errada, pra você clarear uma base que tá um pouco mais escura. Se você não tem uma outra base mais clara, você pode misturar com o hidratante se sua pele for seca ou com o protetor solar. O protetor solar normalmente é mais branco, então você consegue misturar e clarear essa base. Mas já te adianto que tanto a base com o protetor solar ou se misturar a base com o protetor, no flash ela vai tender a estourar. Então veja se você vai fazer foto no dia, se você vai usar flash no dia. Porque se for, teste antes de sair de casa pra não passar vergonha e tá com a cara toda desbranquiçada na hora da foto. Se você comprou uma base muito clara, é mais fácil de você escurecer ela usando o contorno que eu vou ensinar no próximo vídeo. Aplicando um pó compacto um pouco mais escuro ou no rosto inteiro ou em pontos estratégicos pra conseguir uniformizar esse tom da pele. Quando eu falo de base mais clara ou base mais escura, eu tô falando de um ou dois tons. Não tô falando quando você erra assim absurdamente, porque aí realmente vai ficar um pouco complicado de você conseguir ajustar esse tom pra chegar no seu tom. E a quarta dica pra você não errar mais o seu tom de pele é... Tem um site que eu vou linkar aqui no bloco de informação pra vocês que você pode comparar as bases e as cores de todas as marcas. Por exemplo, você comprou uma base da marca Maybelline e essa cor é exatamente a sua cor. Você ama essa cor, mas não consegue mais encontrar ela. Quer experimentar uma outra base de uma outra marca? Nesse site você consegue comparar. Você coloca a marca que você usa, a cor que você já tem e ele vai linkar, ele vai fazer tipo um match com todas as marcas que tem a sua cor ou qual cor correspondente. Assim você consegue comprar a base da outra marca sem errar na hora de você comprar o seu tom que você já tem. Uma dúvida comum é com o que aplicar a base ou qual é o pincel certo de base. Pra mim não existe pincel certo. É aquilo que você adapta mais, se é com esponja, cílio esponja, com a própria mão. Mas tecnicamente falando, pincéis mais densos que tem muito pelo, eles tendem a dar acabamento mais alto na sua base. Se tem uma base leve e quer dar acabamento mais pesado, utiliza o pincel que é mais gordinho, com mais cerdas. Se você tem uma base mais pesada e quer dar acabamento mais leve, usa um pincel que tem menos cerdas, com cerdas mais espaçadas. Como o Dua Fiber, ele é excelente pra você dar acabamento mais polido na base, mais espalhado no rosto. Sem deixar o acabamento pesado. E eu gosto muito de utilizar a esponjinha, aquela coxinha que todas as marcas criaram, pra poder assentar a base no rosto. Sabe quando você passa o pincel e às vezes fica arranhado, riscado do pincel na base no seu rosto? Então, ou os poros estão muito dilatados, tudo que tá meio fora do lugar, a esponjinha, eu gosto de vir pressionando a base no rosto pra assentar o produto na minha pele e tirar qualquer marca que tenha ficado. Eu sempre uso um pincel mais gordinho e fofinho com a esponja em combinação. Mas tem quem gosta de usar a mão também e não tem problema nenhum. Se você gostou dessas dicas e não quer perder o próximo vídeo, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo pra suas amigas, pra mais pessoas conhecerem o canal e te trocar muito experiência. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem ver, porque todos os temas dessas séries são criados em cima das dúvidas de vocês, que eu leio todas. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida, que vocês querem ver aqui no vídeo de tutorial de maquiagem fácil pra iniciantes, pra todo mundo conseguir. Não deixe de ver os vídeos anteriores que eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí